Música Bom dia pessoal, mais um vídeo do Santa Capa 7, salve, salve, vamos que vamos Aqui galera, vamos fazer uma limpezinha nela básica aqui galera Pra tirar um pouco da sujeira aí do tanque, da carnaz traseira aqui da frente Preparando pra colocar a carnaz lateral, amanhã no terço eu coloco, tá pessoal Então me acompanha no vídeo aí, vou fazer a limpezinha aqui e vou conversando com vocês, tá pessoal Primeiramente temos aqui um produto, ó galera Produto aí antes de desenvordurante aqui, com paninho microfibra, né Então a gente pega e molha um pouquinho de produto Vamos passando aí, acompanha aí pessoal Como ela veio da oficina, né galera, então O rapaz não teve tempo de limpar lá, porque tem muito trabalho E acabou sobrando pra mim dela limpada aí Então eu passo primeiro esse pano aqui úmido com esse produto Pra depois passar um seco, né pessoal, acompanha aí galera Desejando já um ótimo domingo a todos aí, um domingo de sol bonito, né pessoal E é isso aí, galera, é o seguinte, eu acho que consegui resolver o problema ali da posição da câmera Eu fiz um teste ali, coloquei ela bem mais pra cima ali E agora a próxima filmagem que eu fizer com ela, eu acho que vai ficar bom pessoal Né Porque tava muito pra baixo, agora eu fiz uns testes aqui e ficou bom galera Segue a limpeza aí pessoal Vamos limpar a cava 7 A cava 7, do santo a cava 7 Limpar Tem que passar no pano seco depois, como eu havia dito, né Limpar aqui Paralô no traseiro Galera, isso aí Paralô no traseiro, o cano Vamos aqui pra cá agora Paralô no traseiro, né pessoal Paralô no traseiro Agora que eu tenho que limpar melhor, né pessoal, não adianta, né Mas aqui é só pra tirar essa sujeira aí que eu vou ficando, né De bom ser do ar Acaba ficando uma sujeirinha Que ela tem que limpar, né pessoal Tem que dar uns retoques na pintura também aqui Espreizinho E vamos aqui lá Vamos aqui pra parte da frente Tá piscando, tá gravando, tá gravando Tá piscando é porque tá gravando, né galera Bom, tem a noite que fiz uma livezinha aí pra nós E pessoal Uma hora e quinze mais ou menos aí Agradeço a participação de todos na live, né Foi show de bola Eu vou fazer um polimento, né Tá pessoal, tem que polir ela Tem que dar uma Depois se eu colocar a carenagem na lateral Eu vou dar uma polida Pra melhorar, né A grilha Isso aí A moto ficou seis meses na oficina, galera Não é fácil, né Seis meses, quase seis meses, pessoal Faltou pouco pra seis meses aí Agora, galera Vou pegar um paninho seco Pego um pano seco e passo ali pra tirar aquela gordura Já estou voltando Pego um paninho seco aqui Vou pegar um paninho seco aí, galera Claro que eu vou limpar bem melhor ainda, tá pessoal Isso aqui é só pra tirar um pouco da graxa Que ficou aí Das gorduras, né Eu vou limpar ela bem melhor Só pra dar uma Esquena limpar Agora aqui pra não ficar sujo Bom, a gente dá uma limpadinha, né galera Ficar melhorando o aspecto da moto Eu não sei como é que tá a fluagem, tá pessoal Ficar um pouco escuro Me desculpem que eu tô dentro da garagem Que iluminação não é muito boa, mas Mas é isso aí Microfibra, né Muito importante usar um paninho de microfibra, tá galera Que você não arranha, né Nada de usar pano de prata, camiseta, blusa Se for toalha de banho Toalha de gosto Que isso não arranha tudo Sempre usar um pano de microfibra, tá pessoal Tá melhorando o aspecto da moto Tá voltando ao brilho dela, cara Aí galera Depois no polimento, passar uma cera Aí a coisa vai ser outra história, tá pessoal É, a história vai ser outra, galera Manda um abraço a todos os inscritos aí Salve a todos, sem exceção nenhuma, hein galera Agradeço a participação de todos no canal aí Do Sandra Cavacete Vamos que vamos, pessoal Aquele produto já remove bastante a gordura Agora eu só passo isso aqui pra dar um complemento, né Dar um complementinho aí Pra deixar brilhoso Tem que limpar as rodas também, né galera Mas daí as rodas eu já vou Já vim com a lá Depois Tem uma visão melhor do moto aí É Aí com a carinagem Vamos fazer o polimento Tem que colocar a carinagem Aqui Já Pode ser que esteja um pouco de eco aí No som pra pessoal Mas é por causa da garagem, né O som fica um pouquinho de eco Isso aí galera Olha Tá assim E chegando lá na limpeza Já deu outra visão na motórica aí Tá suja, né Bem suja A visão ele melhora bastante Já melhorou a visão do bagulho O painel O painel Vim um pouco Agora até botar em ordem, né pessoal A limpeza em ordem A limpeza em ordem A limpeza em ordem Limpeza básica Falta colocar a carinagem Tem que limpar também E polir É isso aí galera Então esse foi o vídeo aí Mostrou vocês eu limpando a carro Falta limpar as rodas aí Tá pessoal Então Um abraço a todos aí Um ótimo domingo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui pessoal Fui pessoal